Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês suculentas pequenas, né mãe? Da nossa coleção. Da nossa coleção, a gente sempre mostra pra vocês as grandonas, as gigantes, né? Mas agora a gente vai mostrar as pequenas, porque a gente também tem as pequenas na coleção, tá gente? Então esse vai ser o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like pra gente, inscreva no canal também, Compartilha com seus amigos e se embora pro vídeo. Pessoal, então a gente vai mostrar algumas pequenas pra vocês, o que a gente conseguiu mostrar, né mãe? É, algumas que ficam pequenas e algumas também de porte médio, né Lê? Ia. Nos vídeos a gente sempre mostra pra vocês as gigantonas, né? As grandonas. Mas a gente vai mostrar um pouquinho das pequenas pra vocês, pra vocês verem que a gente também tem das pequenas. A gente só não reproduz, né Lê? Porque elas são mais lentas, são mais difíceis de cultivar e a gente não reproduz pra venda. Não é difícil de cultivar, é difícil de crescer, né? Elas crescem lentamente, né? Não, mas tem umas que são difíceis de cultivar, tipo as agavoides. São plantas difíceis de cultivar, plantas que ficam de porte pequeno, então a gente não mexe com essas plantas, a gente não reproduz elas. É. Essas assim, mais complicadinhas que eu tô falando. Ah, isso é verdade. Aqui, pessoal, ó. Vou mostrar pra vocês, aproveitando que a Lê tá aqui, ó. Essa bacia que a gente tem, eu tenho aqui, ó. É uma taça, tá vendo? De barro. Eu já fiz um vídeo falando pra vocês a respeito das suculentas pequenas, gordinhas, principalmente as agavoides, que são plantas com mais dificuldade. Tem muitas pessoas que têm bastante dificuldade de cultivar elas. Olha aqui pra vocês verem o tamanho dessa agavoide. Eu não sei se essa aqui é a Sirius. Essa é a Sirius. É, então. Essa aqui é a agavoide Sirius. Olha aqui, pessoal, o tamanho dessa planta. Que coisa linda. Olha a grossura dessa folha. Fala um pote, um tamanho de um pote. Um pote 17, né, mãe? Ela fala um tamanho de um pote 17. Um pote 17. Mas essa aqui, pessoal, é o máximo que ela atinge. Ela não fica maior do que isso. Mas é uma planta difícil de cultivo. Mas que uma dica pra vocês aí. Super adora, ama um vasinho de barro. Por quê? Porque o vasinho de barro, ela não fica úmido muito tempo. Então ela suga o que ela precisa, a raiz, suga o nutriente, a água que ela precisa. E logo o vaso já tira a umidade todinha da terra. Então é o lugar ideal pra elas, pras suas agavoides, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês ali outras agavoides que eu tenho. Todas elas estão num vaso de barro. E vou mostrar pra vocês como elas estão. Elas dão super bem, viu, gente? Minha mãe perdia muito agavoide aqui. Muita no começo. E hoje em dia é muito raro perder. Porque minha mãe coloca todas, né, mãe? Na cuia de barro. E elas amam demais. É, e todas essas cuias de barro, pessoal, são hipermeabilizadas por dentro, tá? Porque senão ela puxa muito a água. E a planta fica desidratada. Então eu hipermeabilizei todas elas. E elas se deram super bem. Mas eu vou mostrar outra pra vocês. Essa aqui eu perdi a identificação dela. Eu sei que é uma colorata. Porque existem várias coloratas. Vários tipos de colorata. Essa aqui eu sei que é uma colorata. Que olha aqui. Também é com a folhinha bem gordinha. Essa é bem branquinha, pessoal. Ela tá um pouquinho machucadinha na purina. Porque conforme ela vai crescendo, uma folha vai encostando na outra e ela vai arranhando. Porque aqui ela não toma chuva. Então o problema delas é uma folha encostar na outra mesmo. Mas também super bem. Se dá super bem. Essa é uma colorata. Essa aqui é uma... Essa tá num pote 15, né, mãe? Essa tá mais ou menos num pote 15. Olha, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui eu acho linda, gente. Essa é maravilhosa. Pessoal, essa planta é muito bonita. Vou dar um pouquinho pra cá. Essa aqui. Olha o tamanho dessa planta. Ela é grande, gente. Ela tá no tamanho de um pote 20. Olha aqui. Ela tá no tamanho de um pote 20. Olha o tamanho da minha mão. Já é uma planta adulta aqui no nosso cultivo, tá? Eu não tenho muda dela. Ela não cresce mais que isso, né, mãe? É monroe? Monroe. 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 Monroe, né, que falta. Olha aqui, pessoal, o tamanho dessa planta. Então é uma planta que já não cresce mais. O pote, o máximo que ela atinge, eu creio que é esse. Foi o que cresceu aqui no meu cultivo, né? Mas também adoro uma cuia de barro, ó. Super facinho de cultivar. E nós não temos mudas dela, tá, pessoal? Porque a gente, como a Lê falou no começo, elas demoram demais pra crescer. Então a gente não tem, acho que nem espaço, né, Lê? Não temos nem espaço. Pra gente tá tirando, cortando e fazendo mudinhas. Então a gente mexe mais com as grandes mesmo. Que tem mais rápido desenvolvimento, né? É, essa daqui, ó, agora que eu vi, ela queimou um pouco por causa do sol, ó. Isso aqui é queimadura de sol. Essa é uma Bluebeard. Ela é linda também, gente. Ela é uma Bluebeard. Olha que o tamanho, pessoal. Ficaria grande ainda, mais de 17, mais ou menos. Essas plantas, pessoal, a gente vai tirar ela dessa bacia e vai tá passando cada uma pra um vasinho de barro. Pra poder dar espaço maior pra elas, porque já tá na hora de dar um replante nesse vaso. É, né? Fazer uma cuida... Fazer essa daqui de Monroe tudinho, né, mãe? É. Colocar essa aqui no meio e botar uns bebês dela aqui. Vai ficar bem bonita. No caso, comprar uns bebês, né, gente? Porque a gente mesmo não tem nenhuma muda dela, né? Tem. Eu não sei se ela dá muda por folha, tá? Porque eu sei que elas dão muda por decapitação. Mas como eu nunca decapitei as minhas, então eu não posso confirmar pra vocês. Tá. Essa daqui também, pessoal, é outra, ó. Muito belezinha, ó. Essa é uma Iqueveria zodíaca. De porte... Pelo que que ela tá me mostrando. Ela é uma planta de porte pequeno. É. Ela tá num potinho 15, ó. Não cresce mais? Não, não cresce mais que isso. Já tá cheia de bebês, ó. Cheia de asso floral. Então é uma plantinha, é uma Iqueveria que fica nesse porte aqui. Bem pequenininha, não ocupa tanto espaço, né, Lê? Uhum. E de super fácil cultivo, pessoal. É. Uma planta de sol pleno que fica aqui na estufa com as outras plantas. E olha aqui que coisa mais linda. E minha mãe, gente, ela não tira essas artes florais. Não tira. Eu não deixo muito, não gosto muito depois que abre a florzinha. Eu já prefiro tirar de uma vez. Ela larga as flores, gente, porque tem um passarinho que vem aqui, ele é amarelinho. Só vem ele, todo dia ele vem aqui, gente, e fica nas florzinhas. Aí esse dia eu tirei todas as flores. Ela xingou eu porque o passarinho não tinha flor. Ah, falei, fala sério. Pessoal, uma belezinha. A hora que eu estiver filmando, se ele aparecer aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ele é uma gracinha. Tem um que é do peitinho marronzinho, outro do peitinho amarelinho. Tem um beija-flor também, que vem aqui toda a tarde pra pegar a nécta das flores. Então eu acho muito lindo. Quando a Lê tirou, eu fiquei muito brava. Mas agora eu já melhorei, né, Lê? Agora eu já melhorou. Mas das pequenas, ela já obrigou eu a não tirar mais. Só das grandes, que as grandes eu tiro, né, pra fazer muda por haste, né, mãe? É, essa daqui também, Lê, ó. Dá pra mostrar, ó, gente, meu pedreiro. Essa, gente, pouquíssimas pessoas têm, né, mãe, dessa daqui? É, essa é uma equeveria resli. Equeveria resli, também é uma plantinha de porte pequeno. Essa aqui foi decapitada, a cabecinha dela aqui, ó. Eu decapitei a cabecinha, ela vem vindo um monte de mudinhas, ó. Aqui também foi decapitada, vou mostrar pra vocês, ó. Olha aqui quantas mudinhas tá vindo. Mas ela é pequenininha assim mesmo. O máximo que ela fica, o máximo que ela tira, ela é menor do que a zodíaca. Ela é menor, ela fica menor do que a zodíaca. Então é uma planta bem pequenininha, bem delicadinha. Marvuridinha, ela vira um bonsaizinho. Isso, ela vira um bonsaizinho. Também bem linda, pessoal. Essa planta a gente comprou no brilho do sol. Faz tempo que eu comprei essa mudinha. E a gente já sabe que ela só fica pequenininha. Isso. Né, Lê? Aquela lá também é outra, Lê. E vamos mostrar as hastes corais daquela lindeza ali. Essa daqui eu amo, gente. Não muda por nada na vida. Olha aqui, gente. A coloração dessas plantinhas só tá toda vermelhinha, mãe. Que belezinha. Olha aqui, pessoal. Olha, a primeira vez que ela abriu florzinha. Olha o vasinho que ela tá, gente. Olha que coisa linda, pessoal. Olha aqui, que fofura. A gente fez bem assim, verde e amarelo a cor do Brasil. É. Mas eu sou azul. É. Olha que coisa linda, pessoal, essa planta. Olha aqui, essas florzinhas muito delicadinhas ali. Tem pavor de mexer nessa planta. Eu não tiro, gente. Ela dá muitas mudas, né, mãe? Olha aqui quantas mudinhas aqui no meio, ó. Aqui dentro, ó. Olha aqui quantas mudinhas. Vou mostrar pra vocês. Tem muita muda, gente. Muita muda aqui dentro. Ali também. Mas eu não mexo nessa planta. Eu não tiro muda. Eu morro de dó. E não vou tirar ainda. A gente só... A gente só mexe nessas plantas quando... Quando precisa trocar. Você vai perder muita folha. Quando coloca aquele vaso lá. Aquele vaso, a gente mostra que ele já tá na hora de trocar. Pera aí, já vou mostrar pra vocês. O que a gente faz, gente? Eu não replanto, gente. Eu não faço replante nelas. A gente decapita, né, mãe? Isso. Decapita todas as cabeças. É... Coloca numa cuia ou num outro vaso, né? Todas as cabeças decapitadas e deixa crescer como uma colônia de novo, né, mãe? Isso mesmo. É... Quando a gente tiver de fazer aí, e a gente vai ter que fazer numa planta que eu vou mostrar agora pra vocês, é... A gente filma e mostra pra vocês a forma que a gente faz aqui, tá? É da... De colocar, né, na baciazinha. Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente já fez. Daqui a pouco, lá embaixo, mãe, com as... Você que fez? Guignone. Tem a guignone e tem a... Aquela rosinha. Que eu nunca coloco no álbum também. Não sei qual é. Lógio rosa, não é? Não. Eu vou mostrar pra vocês, aí eu vou lembrar o nome. Porque eu não tô vendo, então eu não lembro o nome, gente. E a mostra daqui também, ó. Pessoal, essa daqui também é uma lindeza, ó. Ela é bem pequenininha, vocês conseguem ver, ó. Ah, ele fofute. Ela tá no potinho 15. Essa aqui é a Equeveria Lotus. Ela tá sem plaquinha. Eu olhei nela agora e lembrei o nome dela. Eu comprei como... É, Equeveria Lotus. Olha que gracinha. Olha que coisinha mais linda. Olha os bebês. Que fofura, gente. Então esse potinho é um potinho 15, ó. Essa também é outra de porte médio, ó. Ó, quase que derruba a planta. Meu Deus do céu. Essa aqui também, pessoal, ó. E eu vou mostrar pra vocês como ela tá de bebê. Gente, ela tá muito cheia de bebê. Olha aqui, pessoal. A gente vai ter que tirar e fazer um replante dela urgente. E a gente não gosta de mexer. Replante nada dela. Vai ter que ser decapitação, né? Vai ter que ser decapitação e tirar esses bebês. Olha aqui pra vocês verem como ela tá de bebê. Tá vendo? Então essa daqui é uma que a gente vai ter que mexer. E quando a gente tiver muda, gente, aproveita. Porque a gente só tem muda delas quando elas ficam assim, ó. Cheia de bebês. Eu não tiro mudas delas, tá bom, gente? Então, assim, corre quando a gente tiver disponível pra vocês não perderem. Gente, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que minha mãe queria mostrar. Essa daqui é uma mini belly, né, mãe? Mini belly. É um vaso, gente, de mini belly. Ela tá muito linda, mas, gente, precisa fazer um... Replante. Um replante, né? No caso, que eu falei pra vocês. A gente decapita todas as cabeças e coloca na cuia, né, mãe? Pra enraizar junto e vira uma colônia, tá? É assim que a gente faz com essas pequenininhas, tá? É porque eu acho que é meio difícil, né, mãe, fazer replante delas, né? São muitas. É. É, pra desfazer o torrão. É bem, bem... Acho que na hora de replantar, ela acho, não. Na hora de replantar, como o caule é muito fininho, ó, ela vai ficar cambeta, vai ficar balançando se a gente tirar pra poder passar pro outro vaso. Isso. Então, é melhor fazer a decapitação. E, gente, aqui, ó, tem outra que a minha mãe plantou junto e eu achei muito fofo que ela fez. A outra da lei. Essa daqui é uma Letícia também. E essa daqui, gente, eu tô achando que na hora que a minha mãe vai fazer, né, o replante dessa daqui, o que eu tô pensando em fazer? Fazer outra cuia dela, mas pra virar matriz, sabe? Pra gente fazer mudinhas pra venda. Porque aquela outra ali eu não mexo, tá, gente? E não vou mexer. E agora, gente, eu vou lá na outra beira e vou mostrar pra vocês como que a minha mãe faz e a gente vai mostrar também a que você falou, as agavóides, né, pra eles. Gente, vocês nos perdoem, mas eu não vou abaixar pra pegar essa cuia pesada. Minha mãe falou que muito menos ela. Então, a gente vai mostrar pra vocês. Gente, assim que a minha mãe faz, ó, replante de plantas pequenas, a gente decapita e coloca tudo na cuiazinha, né, mãe? É. Essa daqui tá numa cuia de barro. É a cuia de barro, essa aqui é uma cuia 30, pessoal, ó, mais ou menos uma cuia 30. Ó, ela tá bem grandona, esse aqui é a equivera jadeita. Também é uma, fica bem pequenininha. Então, pessoal, essa planta, a gente teve um pouco de dificuldade com ela quando ela tava lá embaixo. É uma planta que se ficar muito no sol, ela resseca demais. E uma planta que se colocar muita água, ela afunga. Então, assim, eu trouxe ela aqui pra cima, pra estufa, vocês podem ver que ela tá embaixo das bancadas de mudinha, ó. Ela fica embaixo das bancadas de mudinha, por quê? Pra ela não tomar tanto sol, tanto calor em cima dela. Ela não gosta, né, mãe? Não, ela não gosta de sol pleno e é uma planta que não gosta de muita água. Ela gosta de água, mas é uma planta, tipo assim, que se der muita água, muita água, muita água, ela apodrece o caule. Por quê? O caule dela é muito fininho, parece uma... Aqui, ó, vou mostrar pra eles ler. O caule, acho que quem tem aí já vai saber. Olha aqui o caule dela, como é fininho, ó. Fininho, parece uma... Parece uma linhazinha, né? É, é muito fino. Então, qualquer coisinha, ele rebenta e ele funga. Então, aqui embaixo da bancada, pessoal, essas duas bacias se deram super bem. Ela amou e olha como ela tá infestada. E é assim, gente, que a gente faz replante de plantinhas pequenas, tá? Decapita a cabecinha e encaixa, né, mãe? Os tronquinhos na terra e fica aqui embaixo. Ó, gente, ali, ó. Fica ali embaixo, ó. Fica assim estranha a bacia quando você faz, quando ela tá sem raiz. Elas ficam estranhas, ficam murchas. Mas depois vira isso aqui, né, mãe? Depois ela fica bem bonita. Fica linda, ela fica maravilhosa. Aqui, pessoal, eu fiz uma aqui, ó. Essa aqui já pegou, gente. Ela já tá ficando lintona, né? A gente pegou uma da nossa lá, que deu muitos bebês embaixo. Essa aqui, ela tem a maninha, ela fica igual uma torre. Depois, a gente não mostrou ela, né, Lê? Não, tem ali, né, Lê? Ela fica igual uma torre, pessoal. Mas aí, o que que acontece? Ela começa a soltar as folhas de baixo, começa a soltar muita mudinha na parte de baixo. Então, a gente tirou todos os bebês e replantou a mamãe. E a gente faz assim, ó. Faz uma bacia com o nosso substrato, que a gente já passou pra vocês aí no canal. E coloca as mudinhas aqui. E aqui elas vão crescendo e elas vão ficando bem bonitas. Eu acho que ela estiver bem pega. A cubica e flecha é bem tranquila. Ela já tá pega, né, na verdade. Agora é só crescer mesmo. Isso. Essa aqui está na hora de subir ela pra cima da bancada aqui. Isso. Essa pode. Não, ela estica, né? Já pode deixar aqui em cima. Mas a jadeita, pessoal, não aconselho, porque ela não gosta de muito sol. As minhas aqui em casa, elas não gostam de muito sol. Então, elas ficam em baixo. Gente, como a gente nem fala pra vocês, né? A gente passa o cultivo que a gente tem aqui, tá, gente? Então, se na sua casa dá certo, você coloca ela no sol, coloque e tá tudo certo. Gente, vou mostrar pra vocês algumas agavóides que a gente tem aqui também. Essa daqui é a agavóide Romeu. Eu sou fascinada, gente, por essa agavóide. Ela deu um baby, né, mãe? E eu peguei pra mim, gente, esse baby. Ela deu outro baby que eu ia colocar pra venda, mas o baby infungou, morreu. Viu como é ela chata? Então, eu fiquei com essas duas, né, mãe? Ela tá muito fofa. Essa daqui é a agavóide Atlas. Deu muito trabalho, gente. Ela é pretona. Ela é bem escura mesmo. Ela deu trabalho também. Ela é massinha, pessoal. Você coloca no sol, ela queima. Você tira do sol, ela murcha. Ela murcha, ela morre, né? É, ela morre do nada. Ela é tipo a mandala, nunca vi. Então, agora ela deu bem, ó. Mas vocês podem ver que elas estão, todas elas estão no vazinho, ó. De barro. Uma coinha de barro, ó. Todas elas. Olha, essa daqui. Essa aqui é... Não. Essa daqui é uma agavóide também. Só não sei o nome, pessoal. Tá sem plaquinha. Tá com a plaquinha errada. Acho que tá durada. Não, não, não. Isso aqui é uma mudinha que tá aqui. Ah, tá. Tem uma mudinha louca. Coloca umas mudas, né, mãe? Coloca umas mudas. Já vai pro par. Gente, agora... Aqui, Leão. Essa aqui, ó. Olha que linda. Vou mostrar pra vocês essa. Essa não sei a identificação, mas ela é muito perfeita, gente. Ela forma, parece umas garras, né, mãe? Aham. Muito bonita. Não sei o nome dela, mas essa daqui, gente, é uma agavóide também. Essa é a Celeste, né, mãe? Celeste. Também bem chatinha. Ó, gente, que fofinha. Mas se deu super bem, pessoal, no vazinho de barro. Outra plantinha, pessoal, que dá um trabalhão pra gente. Não sei se vocês têm aí, mas que deu um trabalhão pra mim aqui, principalmente, foi essa daqui, ó. A patinha de urso. Tanto a verde, como a variegata. Essa plantinha, ela só se deu bem, porque ela, tipo assim, ela não suporta a água nas folhas. Apesar que, quando eu rego, eu rego por cima e jogo. Mas, assim, ela não suporta a chuva, né? E excesso de sol. Então, ela fica aqui debaixo do sombrito, 50%. E, ó, tá se dando super bem. Tá ficando com as pontinhas todas vermelhinhas. Então, ela também se deu super bem no vazinho de barro. Tem aquela ali também, ó, que é a agavóide se mexe. Aqui também tem outras, né, mãe? Essa daqui, minha mãe comprou, é Sweet Eva. Sweet Eva. Sweet Eva, ó, gente, que linda. Tem aqui uma colinezinha dela. Tem essa pititica aqui também, não sei o nome. Mas você comprou duas, duas de Mary também, né? Tá lá. Tá lá, duas de lá. Aquela lá, eu não sei se ela fica maior. Por isso eu não mostrei elas. Essa daqui também, pessoal, é uma agavóide se mete, ó. Se mete, ela é linda, gente. Também está numa cunha de barro. Aquela lá, pessoal, eu vou procurar o nome. Aquela ali, ó. Essa daqui. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Ela também está numa cunha de barro, mas ela já não gostou muito. Vocês podem ver que a parte de baixo dela está secando muito as folhas. Vou ver o nome dela. Essa já não se deu bem na cunha de barro. Essa aqui, ó. É a equiveria bonita. Ela deu uns bebês aqui, ó. Eu não sei se é por isso que ela está meio judiadinha. Mas eu acho que ela não gostou muito de cunha de barro, não. Eu vou passar ela com um vasinho de plástico ou com um vasinho de isoporto. Ela é bem pequenininha, né, Lê? É. Ela é bem pequena. É isso, né, mãe? É isso, gente. Mostrou as pequenas da coleção. Gente, eu acho que é isso. Nem todas, né, mãe? Não dá pra mostrar todas, como eu não mostrei aquela lá pra vocês. Tem várias ainda. Mas, gente, as pequenas, como a gente sempre fala, eu sempre falo nos vídeos, a gente não tem mudas, muitas mudas dela. Porque eu tenho dó de fazer muda, né? Tenho dó de fazer decapitação. E eu não decapito as agavóides. Eu tenho um monte de dó. Porque eu perdi muita folha, né, mãe? Fica só com a cabeça. Então, eu teria que ter uma matriz só pra isso. Mas, mesmo assim, eu acho que eu colocaria as duas no mesmo pote e ficaria com as duas. As agavóides, eu já fiquei sabendo que elas dão muda por folha, pessoal. Mas pra vocês conseguirem tirar uma folha dela que saia inteira, é muito difícil. É bem difícil. É muito difícil. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente mostrou algumas pra vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like pra gente. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E que Deus te abasou grandemente. Um enorme beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!